Música Estamos começando mais um Café com Selim e eu estava ansioso para conhecê-la porque a Dailas Rodrigues me falou muito dela e falou, Marcelo, você vai amar nossa querida vereadora Sandra Santana Chegou o dia, Sandra Chegou, eu também estava muito ansiosa porque igualmente a Dailas ficou falando de você Ah, que bom então, viu? Que bom, que bom E de cara eu já gostei de você Já teve aquela energia boa, né? Foi muito bacana E tem uma história engraçadíssima, né? Que te confundem com a Hebe no quadro Conta pra gente, antes da gente falar de outros assuntos, Dailas Dailas não, Sandra, perdão Se tem uma coisa que é até motivo de orgulho é ser confundida com a Hebe, né? Porque uma mulher que teve a carreira que teve que é inspiração para tantas outras mulheres inteligente, empoderada animada, simpática, chique, elegante Enfim, é muito legal Mas agora foi em março Nós estávamos, cada um nas suas casas As suas tarefas, um dia de noite E a Dailas me mandou um vídeo Quando eu abri o vídeo da Dailas eu comecei a receber o mesmo vídeo de outras pessoas O seu Miguel, um senhor morador Lá do Parque de Taipas que é uma área bem periférica da Zona Norte Estava lá tomando sua cervejinha batendo um papo na comunidade junto com o Kaique que é um líder comunitário muito amigo da gente E o Kaique não perdeu a oportunidade gravou Tem uma faixa lá nesse local A comunidade me agradecendo por algumas obras que a gente conseguiu levar para aquela região E naquela faixa o meu cabelo está bem mais curto E um penteado estilo Ébica, Margo E o seu Miguel cismou que quem estava na foto era Ébica Ele pergunta o que o Kaique não fez para convencer o seu Miguel que não era Que era a vereadora Sandra Santana E aí foi aquela loucura e o pessoal gravando o vídeo Quando eles começaram a me mandar o vídeo eu comecei a devolver com o áudio brincando com o seu Miguel Falei, olha Arrasou Não é a Ébica Mas eu estou muito orgulhosa Adorei que o senhor me confundiu com a Ébica e aquelas coisas E acabou virando uma brincadeira Olha que barato Isso acabou se transformando num post na rede social O pessoal nosso da comunicação fez uma montagem juntando a Ébica juntando eu E eu viscou muito bacana Vamos passar Podemos mostrar? Vamos mostrar Lógico Lógico Aquele cartaz de quem? Da O E eu achei aonde? Eu sei lá Ali na Ébica não Ali é a vereadora Santos Santana É verdade A vereadora daqui da comunidade É a cara da Ébica É? Não é nada É a vereadora Desculpa alguma coisa Não 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 sou bom É porque eu pensei que era A Ébica Bem bagunitinho Ah que barato né Sandra Muito Muito legal Muito divertido E isso acabou que o pessoal curtiu começaram a repostar Enfim E aí agora a gente anda e a galera E o seu foco é mais é considerado na Zona Norte Zona Norte de São Paulo Zona Norte Então você é a Ébica da Zona Norte A Ébica das comunidades Das comunidades Fala um pouquinho do seu trabalho com as comunidades que é um trabalho muito importante muito sério né Sandra É verdade a gente chega onde há a real necessidade sabe Marcelo existem as franjas de São Paulo elas são os locais onde moram as populações com maior índice de vulnerabilidade social ali a gente encontra já absolutamente tudo né as necessidades mais básicas como saneamento básico ausência né do saneamento básico ausência de infraestrutura urbana o que não falta vaga em creche graças a Deus a gestão do prefeito Ricardo Nunes conseguiu zerar a fila da creche maravilha hein boa notícia essa hein não isso é uma notícia incrível e a gente tem avançado também com a questão de saúde construindo novas unidades enfim mas são lugares que muitas vezes você vê jovens deixando de ir à escola no período menstrual porque não tem um absorvente meu Deus ainda existe a pobreza menstrual nas escolas municipais nós aprovamos uma lei lá na câmara municipal que todas as escolas municipais recebem um kit o kit higiene isso permite que as jovens né possam buscar o apoio na diretoria na coordenadoria da escola receber o kit então isso já não é mais pelas escolas municipais elas estão recebendo o apoio mas quantos anos se passou se passaram até que que a gente conseguisse levar isso né pra todas as periferias todas as escolas periféricas então a gente tá ali dentro é lutando primeiro pela questão de infraestrutura né recentemente a gente conseguiu foram seis anos de luta e recentemente a gente conseguiu a Sabesp finalmente entrou numa comunidade chamada Capadócia né que não tem absolutamente nada a ver com a Capadócia tão sonhada da Turquia mas ali é uma comunidade que moram milhares de pessoas e hoje estão sendo construídas 2.500 ligações de água eles não tinham água olha só não tinham água né e por aí vai mas a gente trabalha muito a capacitação profissional né seja ela principalmente na área da gastronomia e da beleza principalmente porque o céu é o limite nessas áreas tanto a pessoa pode empreender aonde ela mora mas ela também pode ir pro mercado de trabalho e alcançar o mundo tanto na área da beleza quanto na área da gastronomia e a gente trabalha e a gastronomia hoje está em alta né muito está muito reconhecida e valorizada né exatamente o poder público tem atuado muito na questão da gastronomia seja ela a gastronomia social ou seja o apoio a gastronomia enquanto turismo enquanto geração de renda emprego para a cidade de São Paulo e São Paulo não para não é 24 horas e São Paulo é referência de gastronomia aqui em São Paulo acho que é um dos melhores do mundo quando você fala em gastronomia eu faço parte na Câmara Municipal da Comissão Extraordinária de apoio ao turismo evento gastronomia enfim e ali a gente sempre tem notícias de restaurantes nossos pizzarias nossas áreas de gastronomia nossa que estão sendo premiadas recentemente por exemplo a Lejeira uma pizzaria super conhecida ali nas perdizes foi considerada a melhor do mundo olha do mundo então isso daí para a gente é motivo de orgulho quando você capacita pessoas na área da gastronomia ela tem a possibilidade de trabalhar em uma dessas pizzarias renomadas e tem muita oportunidade a gente precisa gerar oportunidades para combater aquelas oportunidades naturais que já surgem nas comunidades nas favelas algumas pessoas gostam que fala comunidades outras favelas então a gente agrada todo mundo mas a gente gosta assim de trabalhar isso a gente trabalha muito a questão da cultura porque uma coisa é interessante a cultura você pode observar esse ano é um ano de eleição muita gente levanta a bandeira da cultura levanta a bandeira do esporte levanta a bandeira da saúde da educação mas quando senta na cadeira depois de eleito vai atrás investiga procura olha o que foi feito por este político na área da cultura do esporte é importante porque uma coisa é você falar a outra é você fazer eu recebi na minha campanha em 2020 um plano de ação cultural alguns coletivos culturais se reuniram e me trouxeram uma proposta um plano de ação para que eu executasse dentro da área da cultura durante os 4 anos do mandato quando eu vi eu fiz assim esse desafio é muito grande eu não sei se vai dar certo mas vamos lá abracei assumi o compromisso em 3 anos eu executei tudo olha a gente atua muito na área da cultura muito na área eu fui convidado a ser secretário de cultura e turismo de Santa Fé do Sul que é onde eu resido você mora em Santa Fé mora em Santa Fé do Sul perto de Jales pertinho de Jales coladinho em Jales você tem alguma ligação com Jales ou não? com Indiaporã Indiaporã nossa conheci um rapaz de Indiaporã um amigo meu Indiaporã Indiaporã começou com meu bisavô olha só é verdade Indiaporã começou com meu bisavô metade da cidade é família é mesmo olha só e você ainda vai lá de vez em quando? de vez em quando porque é longe é longe você mora lá só 574 quilômetros até chegar em Indiaporã Santa Fé um pouquinho mais ainda Santa Fé um pouquinho mais mas você não aceitou o desafio de ser secretário então de primeiro momento eu adorei fiquei muito honrado o prefeito de Santa Fé do Sul é o Evandro Mura e o vice-capitão Benítez são queridíssimos as primeiras damas fantásticas então quando eles me convidaram eu fiquei muito honrado não, claro aceito quando eu cheguei em casa Sandra eu falei assim meu Deus como eu vou ser secretário se eu viajo 15 dias por mês para São Paulo para vir gravar o programa para ter os eventos o próprio legado aí eu voltei falei Benítez Mura eu não posso porque aí eles não mas a gente quer que você viaje para divulgar Santa Fé o nome de Santa Fé já me apresentou toda a staff da secretaria sabe e eu apavorado falei meu Deus aí vou embora de novo para casa e eu falei meu Deus eu não posso porque assim a gente tem que estar presente tudo bem você vai fazer uma viagem de 3, 4 dias em função do seu do município mas não ficar 15 dias por mês fora né e aí eu acabei convencendo eles que o que não seria possível e em função de tudo isso mas eles me elegeram embaixador de Santa Fé do Sul então tá ótimo e como embaixador eu divulgo eu mostro a cidade né e realmente porque o meu trabalho me tira muito da cidade mas eu falo que eu sempre retorno que meu porto seguro é lá né mas teria sido um excelente secretário né é eu assim acho que poderia fazer coisas boas né mas quem sabe mais pra frente né vamos ver se a gente procura investir muito em projetos culturais por exemplo amanhã não amanhã tem a última aula de teatro musical no céu freguesia do ó o céu é um equipamento público com foco na educação mas que você tem muitos projetos que envolvem esporte e cultura em todos os céus são 58 céus esse curso que nós vamos é uma capacitação né pra crianças e adolescentes atuarem em teatro musical é o segundo que nós estamos fazendo e nós já estamos com uma emenda parlamentar tramitando nessa Secretaria de Cultura pra acontecer o terceiro no segundo semestre eu acho que você conhece o professor é Jarbas Homem de Mello sim imagina o que é pra periferia receber o Jarbas Homem de Mello como professor é fantástico o Jarbas é um querido é a Cláudia é uma querida não ele teve já deu entrevista pra nós ele é queridíssimo quando nós encerramos ele a Bia Venturini que é uma amiga que a gente tem em comum trouxe a proposta de fazer essa capacitação ele veio junto né eu achei incrível aportei o recurso no primeiro momento foi feito o primeiro né o primeiro curso eu acho que ele se encantou mais do que eu ele falou a gente tem que levar pra todos os lugares eu falei é verdade a gente só não tem recurso pra levar pra todos os lugares mas a gente vai repetir daquele primeiro daquela primeira turma dois jovens estão trabalhando no SBT sério olha que bacana então isso é o que a gente tenta fazer através do nosso mandato gerar oportunidades capacitar as pessoas abrir portas mostrar que é possível você transformar através da política da boa política e através da cultura através do esporte e ele deve ter sentido isso e se encantado justamente com o brilho no olhar dos alunos né é assim você vê o brilho aquela coisa assim nossa eu não estou acreditando que eu estou aqui com um professor como ele né e aí tem assim você tem os alunos as crianças os adolescentes mas você tem também aquela parte engraçada que é a parte da mãe da avó que leva a criança que leva o adolescente e elas levam porque elas querem tirar uma foto com jarbas então tipo sobe no palco a criança sobe junta a avó dá o tapa não primeiro eu depois você sabe aquela coisa de tietagem mesmo é muito legal e mostrar também que pra alguns aquele era um mundo tão distante né que você podia chegar pertinho se você tocasse a tela da televisão não ele está ali e você pode também estar aonde ele está né então isso é uma coisa bacana a partir daí a gente começou a construir um outro projeto maior eles estão com o espetáculo Tarsila a gente nós tivemos juntos né a Cláudia Raia o Jarbas eu com o prefeito Ricardo Nunes apresentando aí a possibilidade de levar o espetáculo pra todos os céus isso está sendo construído os céus tem nomes tem tem é de Camargo não tem não se eu não me engano tem o céu é de Camargo é porque quando inaugurou a avenida é de Camargo ali Paraisópolis se eu não me engano eu estava inaugurando o céu é de Camargo também é verdade eu acho que tem a gente pode olhar no Google eu acho que tem se tem né mas eu acho que tem assim além da avenida sim sim que bacana né e ela adorava levar também por exemplo como você disse as pessoas que se destacam iriam sempre ao programa dela tinha uma vez um bailarino ele era assim da periferia humilde e ele estava e ele estava indo se apresentar na França alguma coisa assim e ele foi no programa dela um jovem tinha 15 anos mas você visse o profissionalismo a qualidade da dança dele é de se encantar a nossa periferia Marcelo ela tem muitos talentos tem né eles precisam ser descobertos então uma das coisas é lógico que não é a função de um vereador agenciar ninguém produzir alguém mas é a função de um vereador além de legislar de fiscalizar o executivo os equipamentos públicos é função também transformar a cidade quando você transforma a cidade você não faz isso sem transformar as pessoas então cada talento que a gente descobre a gente busca abrir ajudar a abrir portas como a Hebe fazia eu cresci assistindo os programas da Hebe eu amava né assistir os programas da Hebe aliás eu diria o seguinte os programas que eu mais gostava de assistir é quando estavam as amigas inseparáveis a Lolita Naí aquele programa no Jô é icônico icônico quando você fala Hebe vem na tua mente exatamente aquela cena você sabe que a Lolita nos deixou há pouco tempo faz questão de uns 3 4 meses e elas tinham a mesma idade então a Lolita hoje partiu aos 95 anos olha só é o que a Hebe teria hoje que minha mãe era de 8 de março de Internacional da Mulher e a Lolita dia 10 olha só até isso até isso e é incrível que nesse acho que foi nesse programa descobriu? mudou mudou? é era um paraisópolis mudou o céu mudou o céu? mudou o céu mudou o nome só avenida só avenida então tá bom tá explicado o problema no nosso coração fica sendo o céu Hebe Camargo com certeza mas a Hebe ela acho que foi nesse programa do Jô que ela fala sobre as escolhas que a gente faz você escolhe ser feliz você escolhe ser uma pessoa positiva independente da situação que você tenha então por isso eu falo a Hebe era uma mulher era não ela é uma mulher que inspira principalmente outras mulheres tem depoimentos incríveis dela que a gente pode tranquilamente levar pra todos os lugares e mostrar que é possível ela tem uma história que mostra que é possível não é apenas um sonho é um sonho que pode se tornar real é isso daí que bacana Sandra agora deixa eu tirar uma dúvida minha um projeto de lei o que é um projeto de lei? porque os vereadores sempre falam eu tenho um projeto de lei o que é um projeto de lei e como tornar ele realizado bom então eu vou um pouquinho antes do projeto de lei todas as vezes que eu estou dentro de alguma comunidade batendo um papo com o pessoal da cultura pessoal do esporte não importa o segmento empresários que a gente está conversando eu procuro sempre focar e prestar atenção em quais são as necessidades daquela pessoa daquela comunidade daquele setor é onde a gente começa a identificar a possibilidade de formular um projeto de lei para que ele se torne lei e que passe a valer para todos da cidade então eu vou pegar para você um exemplo recente que inclusive a gente está trabalhando na regulamentação desse projeto porque a partir do momento que ele é aprovado também ele não se torna lei ainda não ainda não quer dizer ele se torna mas ele precisa da regulamentação para poder valer uma das coisas que a gente mais observa quando você anda nas franjas de São Paulo as áreas periféricas são as favelas as comunidades e são lugares que não tem CEP se você não tem CEP você é uma cidade invisível vamos falar assim porque você para receber a sua conta de água a sua conta de luz a cama que você compra a pizza que você pede pela internet tudo você precisa ter o CEP para que você possa ser localizado quando você está no meio das comunidades você não tem fala assim mas como que as pessoas recebem por exemplo a conta de luz porque você pode não ter o CEP mas você tem a conta de luz tem energia dentro da comunidade tem conta de luz tem conta de água como que você recebe a conta de luz as suas correspondências como que você recebe você tem ideia não faço ideia normalmente você tem um barzinho associação de moradores que acaba sendo o ponto de referência lá na entrada das comunidades que é onde tem uma via que é oficial e ali as pessoas acabam então recepcionando tudo aquilo que os seus vizinhos e aí pode ser 200 vizinhos 300 mil depende do tamanho da comunidade então quando você fala em ter um CEP você fala em ter no mínimo dignidade né eu posso pedir a minha pizza e ela vai chegar na porta da minha casa e essa angústia a gente vem sentindo em todas as vezes que a gente sai que anda nas comunidades que as pessoas falam que elas pedem elas querem ter uma rua imagina eu morar dentro de uma comunidade estou em busca do meu emprego faço meu currículo e eu coloco o que de endereço vai ter que pôr do barzinho ali né dói né dói você não ter condição de colocar o seu endereço quando você está em busca de um emprego de um emprego aliás alguns anos atrás dependendo do lugar que você morasse como a Brasilândia por exemplo a empresa te cortava na hora falava que era de lá esquece era assim um bullying enfim e aí ouvindo tudo isso né debatendo com a nossa assessoria a gente foi buscar alternativas para organizar um projeto de lei que pudesse levar na ausência do CEP um mínimo de dignidade existem na Europa alguns países que adotaram o sistema do plus code o que é o plus code é você trabalhar com a partir do georreferenciamento aquele código do Google o código latitudinal longitudinal que já que enquanto o loteamento não está sendo não foi regularizado oficialmente pelo poder público enquanto está tramitando os processos que muitas vezes demoram pasmem 30 anos eles não são regularizados a pessoa não tem o CEP nos 30 anos nós apresentamos na Câmara Municipal esse projeto de lei o plus code que a partir do código de georreferenciamento do código localizador cada casa em qualquer uma das favelas de São Paulo passam a ser identificadas e as correspondências podem chegar nessa casa os móveis podem chegar nessa casa a pizza o hambúrguer qualquer compra feita pela internet o mercado livre vai poder pode falar marca vai poder chegar lá e fazer a entrega a gente conseguiu aprovar na Câmara Municipal foi encaminhado no final do ano passado foi encaminhado para a sanção do prefeito Ricardo Nunes quando ele viu o projeto ele achou simplesmente incrível porque não é a Sandra que atua na Brasilândia é uma lei que pega a cidade toda então um projeto de lei ele é muito importante inclusive quando ele abrange se não 100% da cidade mas uma grande maioria sim e aí ele já sancionou então é uma lei que está sancionada e agora para ela entrar em vigor ela precisa ser regulamentada a gente está trabalhando na regulamentação então a gente espera que ainda esse ano todas as favelas de São Paulo recebam o seu código localizador individual e que todo mundo deixe de viver em cidades invisíveis dentro da nossa cidade então aí você vai fazer uma compra você vai pôr esse código localizador e vai chegar exatamente entendi bacana aí a gente pode esperar o CEP não tem problema mas é é você levar a dignidade para as pessoas então isso daí então nós e aí como funciona você tem um projeto de lei você formata aquele texto dá justificativas do porquê seria importante aprovar aquela lei e o primeiro lugar que ela passa comissão de constituição justiça e legislação participativa lá da câmara municipal é a principal é a mais importante e uma curiosidade em toda a existência da câmara municipal de São Paulo nunca uma mulher presidiu essa comissão vírgula eu fui eleita e reeleita ó fui duas vezes parabéns acabei com esse estigma de que a mulher não é presidente da principal comissão da câmara municipal foram dois anos seguidos dois anos consecutivos eleita reeleita nós presidimos todo o projeto de lei tem que passar por ali o que a gente discute não é o mérito mas é a legalidade é a constitucionalidade aprovado na CCJ carinhosamente conhecido o PCCJ aí o projeto de lei passa a tramitar em outras comissões da casa e aí depende muito de qual é o tema então passa na administração pública na comissão de finanças educação esporte enfim política urbana nesse caso do meu passou em política urbana passou em administração pública até que ela chega no plenário aonde finalmente ela é colocada em votação na pauta de plenário e apreciada pelos 55 vereadores 55 passa por duas votações primeira e segunda e aí vai para a sanção do prefeito esse é o caminho do projeto de lei maravilha eu vou falar pra você não é fácil você colocar projetos de lei não é fácil você montar projetos de lei ideia a gente tem um monte mas você precisa ver se o tema diz respeito de fato a cidade às vezes ela é competência do estado às vezes ela é da união às vezes já tem você está cheio de ideia você vai pesquisar já tem já tem projeto que está tramitando já tem lei existente enfim mas o importante é a gente estar sempre atento às conversas aos anseios e levar adiante a gente tem um projeto dois projetos que estão muito próximos também de entrar em segunda votação que diz respeito aos autistas um deles a gente fala do cantinho do acolhimento porque nós sabemos que quando eles entram em crise em espaços públicos mas esse daí ele é um pouco mais específico são espaços maiores como shoppings aeroportos lugares assim de muita circulação de pessoas que haja um espaço como esse ou até menor do que esse que a pessoa possa ser acolhida acolhida acalmada para poder voltar ao ambiente maravilha Rafa aí vai Sandra essa mulher empoderada é que mulheres que fazem né isso que é muito importante e a clareza dela e a firmeza dela esclarecendo explicando me lembrou muito uma convidada que já esteve aqui você sabe quem é? a amiga da sua mãe Beatriz Regina Beatriz doutora Regina Beatriz é então eu vi muitas semelhanças na firmeza na clareza para explicar as leis as atitudes as coisas então Sandra realmente fico orgulhoso como filho que uma mulher forte como você seja às vezes confundida até com a Ebe Caval minha mãe viu que ela teria muito orgulho porque ela se orgulhava muito das mulheres do Brasil você sabe disso eu estava na minha casa hoje eu estava falando gente eu queria ter conhecido a Ebe pessoalmente achou que a gente ia conseguir construir tanta coisa junta verdade ela era uma mulher muito justa ela era uma mulher muito justa a gente lembra dos temas dos programas dos debates aquilo que ela trazia então acho que seria muito bacana com certeza ela ia adorar te receber no sofá dela não está no sofá mas estamos aqui com ela vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros estamos aqui no complexo da nossa querida Lídia Sayeg que já esteve aí tricotando com você aqui da Casa Leão fala da Luxcolor Tintas que é outra empresa tocada por mulheres fortes que acontecem que fazem assim como você Sandra e é uma honra ter a Luxcolor conosco e do querido amigo Fard que tem a Moncock que criou agora linha de panelas e jogo de facas Hebe Camargo você vai ganhar o jogo de facas que lindo para levar para sua casa fazer um um churrasquinho gostoso né olha que inscrito não é só faca não gente não é? tem todos aqui os aparatos né quem estiver assistindo pode morrer de inveja e você aí de casa também pode adquirir entrando no site da Moncock quando aparece ali cupom de desconto você põe selinho 40 tem 40% de desconto e chega na sua casa né em breve vai chegar em todos os lugares né depois do nosso Plus Code regulamentado é só pedir pela internet que vai chegar em todos os lugares se Deus quiser querido foi uma honra um prazer muito grande te receber continue assim com essa força determinação que o São Paulo a cidade de São Paulo o estado de São Paulo recebemos o vice-governador aqui Feliz Ramute precisam de mulheres como você obrigada 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 pelo convite pela oportunidade de estar aqui de a gente se descontrair um pouquinho junto com a sua mãe verdade junto com a nossa comunidade quem imaginava que o seu Miguel seu Miguel que o seu Miguel ia provocar tudo isso e também de ter oportunidade de falar do nosso trabalho enquanto vereadora de uma das maiores cidades do mundo com certeza você vai receber o selinho da Hebe e vai levar o do seu Miguel muito bom vai levar o do seu Miguel adorei muito obrigada obrigado você hoje ficamos por aqui semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho Tchau Tchau